Pessoal, tudo bem? Você está tendo um péssimo desempenho na cama? Presta muita atenção porque eu vou falar aqui sobre o geovolumão, tá? Então se você está atrás de um aumento do seu amigão, se você está tendo problema com ereção, está tendo muita dificuldade, se você está tendo problema com ejaculação precoce, presta muita atenção porque onde eu estava passando com esses problemas, o paciente especialista me indicou o geovolumão, mas ele me deu 3 dicas para não cair num golpe. Então presta atenção porque eu vou mostrar aqui o que está acontecendo comigo e se compensa realmente usar esse geovolumão, tá? Galera, devido a muito estresse, nervoso, preocupação nesse período, não sei porquê, eu literalmente perdi desejo, aquela vontade de ter relações, onde eu já passei de 6 até 10 dias sem ter relação com a minha esposa, aí quando ia ter, eu durava ali 5 minutos na cama, onde ela começou a me contestar, achou que eu tinha arrumado outra pessoa, não sei porquê, nós vamos quando passamos muito nervoso, preocupação, acaba atingindo nesse sentido, tá? Então eu expliquei isso para ela, ela entendeu, mas pediu que eu passasse no especialista, tá? Sendo especialista, ele me indicou esse gel, que de primeiro momento ele explicou dessa forma, eu nem vou te indicar um produto químico, que é onde você vai usar, depois que você parar de usar, volta os sintomas tudo de novo, tá? Como eu já tinha feito outros tratamentos, concordei com ele, então fui pesquisar sobre o geovolumão, de primeiro momento o que eu achei muito bacana é que é um produto 100% natural, tá? Ele não tem contraindicação, homens aí que pôr o problema com hipertensão, pôr o problema com diabetes, pode usar, tá? Ele é testado e aprovado pela Anvisa, não menos importante no próprio site, tá lá? Que ele só é vendido no site oficial, então não tente adquirir através de outras plataformas, Mercado Livro LX, para você não cair num golpe, tá? Às vezes até receber um produto falsificado, tudo bem? Vou até deixar o link aqui onde eu comprei, na descrição do vídeo, primeiro comentário, clicando, você vai direto lá para o site, tá? Muito bacana ir lá, que no meu caso eu passei em 10 vezes, na fatura não vem o nome do produto, e quando ele chega na sua casa, ele chega numa embalagem discreta, tudo bem? Então se você estiver recebendo ali uma visita, ele não vai denunciar o seu problema, tá? Então tá bom, e como que está sendo os meus resultados? No primeiro mês, eu já percebi uma evolução na minha disposição, passei de 5 minutos a 16, 17 minutos tendo uma relação, tá? Bem de leve ali, eu percebi uma mudança na estética do meu amigão, porque assim como o especialista falou, quando você quer ir para a academia, ficar forte, emagrecer, dentro de um mês você vai atingir esse objetivo? Óbvio que não, então isso aqui não pode dos milagres, tá? Você precisa usar ele diariamente, durante um certo período, que gradativamente você vai vendo os resultados, tá? Então não acredite ali que dentro do primeiro mês, você vai passar tipo de 5 minutos a 30 minutos tendo uma relação, tá? Que seu amigão vai crescer em 7 centímetros no dia do primeiro mês, tá? O próprio produto te dá 30 dias de garantia, então se você não tiver um mínimo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro, tá? E qual está sendo aí ao longo desses 5 para 6 meses é esse processo? Hoje eu já passo a ter de 30 a 35 minutos de ter uma relação, algo muito bacana que aconteceu, eu já cheguei a ter duas relações no mesmo dia, coisa que não acontecia há muito tempo, tá? Hoje eu já sinto bem mais exposição, mais desejo, mais vontade de ter uma relação. E ali eu percebi o meu amigão, tive um aumento de 3 a 4 centímetros, tá? Então assim, esse é um resultado gradativo, então se pessoas falarem para você que o Estase está além disso, não acreditem nessas falsas promessas, ok? Você precisa usar diariamente, fazendo ali massagem, de preferência quando acordar, fazer uma massagem durante uns 5 minutos, tá? Pode fazer também uns 10 minutos antes de ter uma relação, mas fica uma dica aí bem valiosa para vocês, não dura tanto quanto você acha, tá? Então para você não correr o risco aí de, depende da sua vida ativa aí, o período que você vai poder usar, tá? Então eu não indico ali que um frasco vai acabar dando aí para duas semanas, tudo bem? Então, se você quiser aí comentar a experiência que vocês estão tendo, as dúvidas, eu vou responder, tudo bom? E eu espero aí que vocês tenham bons resultados também.